Senhoras e senhores Amarados esta cruz pela vontade No algum mundo tem por ver a liberdade Salve, oh cruz, liberta a doutra Salve, oh cruz, liberta a doutra Os teus pensamentos eram os caminhos Que levaram a nós e pedimos São remados pelo amor iludido Mas teu peito nunca mais será perdido Salve, oh cruz, liberta a doutra Salve, oh cruz, liberta a doutra Este povo aqui é o meu redovar